Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O sexto encontro de canoagem aqui em Tapes vai ser entre dia 28 e 29 de janeiro de 2017. É uma situação muito grande para nós receber os visitantes e fazer com que eles levem daqui umas lembranças boas da cidade de Tapes. Nós temos já a sexta edição, nós só perdemos em número de competição, em número de gente, visitante e competidor para Pelotas. Então nós ficamos em segundo lugar. Isso para nós é muito importante. O encontro vai acontecer no Campo em União, no Campo do Xicasca. Vai ter uma remada no sábado à tarde, aberto, paga diária lá, o pessoal pode ir lá remar, vai ter caiaque à disposição. Não muitos, mas quem nunca remou, quiser dar uma remada pela lagoa, vai ter caiaque lá. Sábado à noite, a janta é a gente que faz a janta, a gente que proporciona a janta e depois a janta vai ter o show do Quati, que vai fazer um showzinho para nós. Os participantes de competição tem que fazer inscrição para competir, mas o evento é a nível de todas as pessoas. Quem quiser não competir, quer dar um passeio na lagoa de stand-up, de barco, quer fazer junto com nós, lá pode ficar. Só não esqueça, tem que ter o kit de segurança. O principal, colete, sem colete não entra na água, isso é muito importante. Cara, a gente está no sexto encontro e cada vez vem trazendo mais gente para TAPES. Esse ano a gente espera em torno de umas 300, de 250 a 300 pessoas. O pessoal de TAPES que quiser ajudar, quiser participar, está convidado. É só chegar no Campo em União, sábado dia 28 e domingo de manhã dia 29. O que precisa hoje mais é o combustível dos bombeiros, para os bombeiros já sábado e domingo acompanhar a gente. Se alguém puder ajudar a nós, a gente precisa de 25 litros de gasolina. E a gente precisa dos bombeiros estar juntos, se alguém quiser ajudar a gente, estamos à disposição.